Corre a mata fechada, foge da chibata O negro aflito, busca na noite escura Quilombo escondido, de negro fugido Onde o negro toca, os tambores do rezado E pedem a benção dos reis, dos antepassados Corre contra o vento, floresta adentro O negro caçado, foge do seu castigo Sai do cativeiro, o negro açoitado Onde o negro toca, os tambores do rezado E pedem a benção dos reis, dos antepassados Foi da branca violência que a dor dessa vida surgiu Para escravizar Essa branca violência que grita nas ruas Não cala após o desejo de querer lutar Corre a mata fechada, foge da chibata O negro aflito, busca na noite escura Quilombo escondido, de negro fugido Onde o negro toca, os tambores do rezado E pedem a benção dos reis, dos antepassados Corre contra o vento, floresta adentro O negro caçado, foge do seu castigo Sai do cativeiro, o negro açoitado Onde o negro toca, os tambores do rezado E pedem a benção dos reis, dos antepassados Resistir Essa luta não tem fim Somos filhos, essa dor Resistir Resistir para viver Resistir para lutar Resistir Essa luta não tem fim Somos filhos nessa dor Resistindo Resistindo para viver Resistindo para lutar Resistindo 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 para viver Resistindo para lutar Resistindo Essa luta não tem fim Somos filhos nessa dor Resistindo Resistindo para viver Resistindo para lutar Resistindo 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 para viver Resistindo para viver Resistindo para lutar Resistindo para viver Resistindo para viver